O que quer dizer? O que quer dizer? Não está parado. O que quer dizer? O que quer dizer? Está sendo ali uma pedra. Chega aí. Certo. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Bom dia. Olha tudo. Ficou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filhachinho... 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 Tira aqui, pega mais. Parece escama, assim, a pele dele, não é? Cria uma oposta da água do rio. Uma crosta de lama. Mas cria plantinha também, não é? Ele cria um musgozinho na pele, não é? É. Ah, porque ele é tão lento, que dá até pra onde? Música 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 Tchau.